É gente, aconteceu de novo, por incrível que pareça, a gente teve um novo recorde de jogo aí, raro, né, selado, novamente, a gente, no passado, eu falei pra vocês uns dias atrás, né, que a gente teve uma cópia de Super Mario 64 sendo vendida aí por um milhão e meio de dólares, né, e dessa vez a gente encontrou um jogo pouco tempo depois, né, que conseguiu passar essa marca, no caso, dessa vez foi um Super Mario Bros, né, a primeira versão do jogo aí do Mario, né, o primeiro Mario já feito, né, o Super Mario Bros, lá pro Nintendinho, e ele foi vendido por nada mais, nada menos que 2 milhões de dólares, o que na conversão de hoje, né, dá mais de 10 milhões de reais, gente, é, tem gente muito rica por aí, puta merda, não tem lógico um negócio desse, né, dessa vez quem realizou, gente, esse leilão, né, foi outra operadora de leilão, não sei se pode chamar assim, não sei se é o termo certo, né, mas é uma chamada de rali, e no seu perfil no Twitter a gente vê, né, muitos, muitos artigos, né, raros, sendo leiloados e coisas do tipo, e essa operadora, né, ela se coloca na posição de um lugar para investimento de ativos alternativos, segundo aí as reportagens, né, vou deixar na descrição pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha, né, ela comprou, gente, comprou ano passado, em 2020, em abril de 2020, essa cópia de Super Mario por 140 mil dólares, né, o que já é bem caro na época, e na época parece que os investidores lá, que estão rodeados, né, dessa empresa rali, rejeitaram a oferta de 300 mil pelo jogo, mas devido aí aos acontecimentos recentes, né, principalmente a de Super Mario 64, né, com valor milionário, eles decidiram aí, queriam colocar isso de novo pra venda, né, e conseguiram esse valor exorbitante de 2 milhões de dólares, né, uma cópia aí de Super Mario Bros. de 1985, se tornando o jogo, né, com maior preço a ser pago por um jogo do tipo, né, que eu falei, um jogo selado, lá de 1985, novamente é um artigo muito bacana de se ter, teve um lucro aí, absurdo, né, lucro absurdo, essa empresa deve tá rachando o bico, né, de ter vendido nesse preço, né, e o comprador, pelo que tudo indica aqui, gente, é anônimo, tá, não tem informação sobre quem comprou, mas tem algum milionário que tá com uma bunda cheia de dinheiro, né, fez esse, essa compra aí, não sei se é pra coleção, né, deve ser pra coleção, né, tem gente doida mesmo que paga esse tipo, esse valor por esse, por um tipo de artigo desse, né, você imagina se, por, se a gente descobre que foi um brasileiro, imagina se foi um brasileiro que comprou, por, até de brincadeira, e você, ó, você que tá aí, né, aí, assistindo, sossegado, né, dá uma olhada, se você é da época aí, dá uma olhada aí na sua Austrália, né, vai que tu tem aí uma cópia selada de algum jogo desse, né, você pode aí ganhar um dinheirinho, cara, você pode ganhar um dinheirinho pro camionário aí do dia pra noite, hein, dá uma olhada aí, eu, infelizmente, não tenho, é dessa época, não tem nada selado, nada do tipo, né, mas hoje, talvez, se você também tiver paciência, você pode aí guardar, né, certos artigos de videogame, e guardar aí por 30, 40, 50 anos, quem sabe, né, daqui a esse tempo a gente fica milionário, né, dependendo do que for, né, a gente tem que ter sorte também, ele não sabe, Magmar é uma coisa, é uma coisa muito visada, né, uma propriedade intelectual muito conhecida, creio que é a mais famosa dos videogames, então, tem um valor em cima bem gigante, né, mas fica aí a notícia, gente, pra complementar a notícia do Super Mario 64, agora ele não é mais, né, o mais caro a ser vendido, agora é o Super Mario Bros, de 1985, 2 milhões de dólares, mais de 10 milhões de reais, deixei suas impressões, né, muitas pessoas estão falando, inclusive, que isso é lavagem de dinheiro, que não tem outra explicação pra isso, né, é, mas fica aí, né, fica aí, a gente não tem prova, infelizmente, então, por hora, somente um leilão, então, muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, peço o seu likezinho, sua inscrição ajuda demais, pode ter certeza, e vire mesmo no canal, ó, com certeza me ajuda pra caramba, com 2 reais e 99 centavos, você me ajuda muito na produção de conteúdo, beleza? Muito obrigado e fui!